Oi, tudo bem? Primeiramente, sejam muito bem-vindas a mais um vídeo aqui no meu canal e no vídeo de hoje eu vou te contar 7 hábitos do consumismo moderno que te deixam mais pobre. Isso mesmo, lindona! Esse hábito de consumir desenfreadamente veio com o tempo, né? Antigamente isso não existia e alguns hábitos que nós podemos estar tendo na modernidade prejudicam de você acabar conseguindo realizar os seus sonhos e ter uma vida financeira muito mais leve que é o meu principal objetivo aqui. Se você já está curiosa e quer saber quais são esses 7 hábitos, já se inscreve aqui no canal, deixe o seu like agora mesmo no começo, porque se você mostra para o YouTube que esse conteúdo é relevante e aí ele pode mostrar para muito mais pessoas. O primeiro hábito é o endividamento. O endividamento é a prisão do seu trabalho. Hoje eu trabalho com alunas de mentoria e eu ajudo na parte do orçamento e tudo mais. Em uma dessas mentorias em grupo, uma das minhas alunas falou assim Ana, uma das coisas que eu gostaria muito de realizar é ter o direito de ficar doente. Porque hoje ela é autônoma, né? Ela trabalha aí com limpeza. E simplesmente ela falou que acabou ficando doente no ano passado e ela ficou desesperada. Além de lidar com a doença física, você ainda ficar na sua mente super preocupada, não saber o dia da manhã, não ter uma reserva financeira e ter muitas dívidas para pagar, isso te prejudica e é a prisão do seu trabalho. Porque se você tem ali um tanto de dívida que muitas das vezes nem cabe no seu orçamento, você vai acabar sendo refém daquela atividade que você faz. De repente você não pode trabalhar menos, você não pode trocar de trabalho, porque simplesmente você depende, não só depende, né? Você é refém daquele trabalho, daquela fonte de renda que você tem. Então esse hábito de se endividar sem planejamento, de fazer parcelas que muitas das vezes não cabem no seu orçamento, é um hábito consumista do consumo moderno. Porque hoje em dia a gente quer muito isso de imediato, né? Eu quero uma coisa, pô, vou lá e compro. Por que eu vou esperar, né? Hoje você compra um negócio no mercado livre e no outro dia ele vai estar na sua casa. Então é extremamente rápido. Quando a gente começa a pensar diferente, a gente começa a se planejar melhor e criar outros hábitos na nossa vida e trazer isso para a nossa vida financeira, tudo melhor. Segundo hábito, trabalhar acima de tudo. Eu sempre vejo, né, eu trabalho em escola ainda, eu sou professora, e às vezes eu vejo alguns colegas que pegam ali dois cargos, muitas vezes pegam aula extra à noite, né? Estou sempre trabalhando, trabalhando, trabalhando. E isso acarreta o quê? Uma falta de tempo para cuidar da alimentação, uma falta de tempo para fazer uma atividade física, falta de tempo para estar com seus filhos e tudo mais. Então tudo isso acarreta uma vida que você trabalha acima de tudo. E por que que a maioria das vezes as pessoas trabalham pensando, trabalham, trabalham, trabalham? Claro, né, que o salário de professor não é lá essas coisas. Porém, o padrão de vida que é colocado não é compatível com o seu salário. Isso acontece com você? Pega depois desse vídeo e faz essa análise. Será que o que eu ganho hoje, ele está compatível com aquilo que são as minhas despesas? Com o estilo de vida que eu tenho? Já diz, né, Pedro Sobral. O inimigo da riqueza é o estilo de vida. Se você consegue ali se manter com aquilo que você ganha, ou até viver o degrau abaixo, que é algo que eu sempre falo para vocês, você consegue pegar essa sobrinha e investir e começar a enriquecer, conquistar os seus sonhos e ter uma vida mais confortável. Terceiro hábito. O hábito da competição. Sim, hoje em dia a gente tem meio que uma competição por status, né? E ali, às vezes, a gente vê conversas de pais. Ai, mas meu filho, meu filho estuda escola tal. Ai, mas meu filho vai fazer faculdade tal. E parece que esse status, nossa, meu filho vai fazer medicina, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Parece que aquilo quer dizer o sucesso da pessoa, né? Quando a gente vê que muitas das vezes tem pessoas que não tem faculdade, não estou falando que faculdade é ruim, tá? Mas essa competição de querer estar sempre com o carro tal, de não querer muitas das vezes dar um passinho para trás, baixar um pouquinho, né? Você vê a sua real condição para depois você aumentar. O maior problema das pessoas é fazer as coisas fora do seu momento, tá? Eu já vi aí pessoas que pagam consórcios altos, mas estão super endividadas, né? Então, quer dizer, para pagar um consórcio, que é algo que não era o momento, ou para pagar um financiamento de um terreno, de uma casa, que de repente não era o momento, vai lá e faz. Entende? Quando você não percebe qual é o seu momento, você acaba se endividando. E muitas das vezes para estar ali competindo por status, tá? E a maioria das vezes, gente, não é por querer, tá? É meio sem querer. Você vai lá e compra, você acha que é para você, mas na verdade é para mostrar mais para o outro. Não que isso não seja normal do ser humano, né? Todo mundo tem essa necessidade de reconhecimento. Mas quando isso ultrapassa e prejudica as suas finanças, é um sinal que não está dando certo. Quarto hábito. Valorização das coisas acima das experiências. Isso mesmo. Hoje em dia, na nossa sociedade moderna, a gente vê como um sinal de riqueza, muitas das vezes, aquela pessoa que tem um iPhone tal, aí tem um carro tal, nossa, estou a escola particular. Muitas das vezes, as experiências, a tranquilidade, a forma como a pessoa vive, ela não é levada como riqueza. E isso, hoje em dia, mudou, né? Quando você entende o que é riqueza para você, faz muito mais sentido você caminhar de acordo com aquilo que vai fazer você feliz. A vida é uma experiência. E a pessoa que vive experiências, ela tem uma vida rica. E aquela que não tem tempo de viver experiências, só tem tempo de trabalhar para pagar as contas, ela tem uma vida pobre. Não adianta nada você ter uma conta lá, cheia de dinheiro, e simplesmente você não ter tempo de usufruir, você não poder estar com a sua família, você não estar com quem você ama de verdade. Então, antes de você ir lá e fazer uma nova conta, antes de você ir lá e acabar comprando por impulso, sempre pense nisso. Qual é a vida que eu gostaria de ter? Quinto hábito, viver no piloto automático. Gente, isso é muito assim, sabe? Porque eu era assim, eu pensava assim, cara, eu vou casar, eu já tenho meu cargo público, aí tá, minha vida acabou. É só isso, né? Aí eu, de repente, financiar um carro mais pra frente, aí não sei, faço alguma coisa, eu achava que era só isso, sabe? Eu achava que eu tinha que viver ali, num piloto automático, fazendo o que todo mundo fazia. Quando eu parei pra me questionar sobre o que eu queria pra minha vida, foi aí que tudo começou a mudar. Quando você começa a entender de fato o que faz sentido pra você, você para de caminhar fazendo sempre as mesmas coisas que todo mundo faz. Às vezes acaba se endividando, se enroscando, tendo uma vida que não é saudável. E se hoje você passa por essa situação, você sente ali que você tá sempre enrolado com o cartão de crédito, né? Que tá sempre vivendo ali pra pagar, nunca tem dinheiro pra nada, não consegue viver a experiência, não consegue ter uma vida minimalista. Eu tenho a minha mentora em grupo, Simplifique Suas Finanças. Você pode aí fazer parte da seleção, tá? O link tá aqui no primeiro comentário, você precisa ser aprovada por mim. Nesse link tem todos os dados falando tudo do valor e tudo mais, então clica aqui. E se fizer sentido pra você, se inscreva. Ali você vai estar num grupo de mulheres, né? Eu sempre ouço assim, Ah, Ana, meu marido não me apoia, fulano não me apoia. Então busque quem te apoia. Veja, né? Eu vou estar ali pra te ajudar, eu vou analisar o seu orçamento de fato e vou te ajudar pra que você organize as suas finanças, pra que você realize as suas sonhas e saia de lá fazendo o seu primeiro investimento no Tesouro Direto. Ainda que, nesse quinto hábito, eu quero que você se questione. Se passa uma pergunta. Se você morresse na semana que vem, a vida que você tá vivendo hoje, faria sentido pra você? Pega essa frase, reflete. Se não estiver fazendo sentido, é aí um grande sinal que você tá no piloto automático, repetindo as mesmas coisas que não fazem sentido pra você. Sexto hábito, substituir ao invés de consertar. Hoje em dia mesmo que a gente tem o hábito, ah, quebrou, ah, joga fora, comprou outro, vai ali nas casas, vai na loja 100, faz um crediário ali, parcela em 24 vezes que eles parcelam, ah, pra quê? Fica lá e conserta e não sei o quê. E consertar ao invés de substituir é um princípio minimalista também. Porque aqui você entende de fato que as coisas que estão aqui, vamos supor essa tampinha aqui da câmera, foi preciso tempo, né, coisas naturais aí, substâncias naturais, foi colocado o seu dinheiro, o seu tempo, que é algo mais precioso que você tem. Se simplesmente você não dá nenhuma chance, você simplesmente joga fora. Uma, você produz mais lixo pro meio ambiente, e outra coisa é que você pega o seu tempo, que você usou pra fazer esse dinheiro, e joga fora também. Então, antes, né, de pensar em substituir as coisas, pense em como consertar. Veja o custo-benefício, se vale a pena ou não. Sétimo hábito, visão imediatista. Sabe aquela ansiedade de querer tudo pra ontem, né? Eu converso com muitos alunos, elas falam assim, ah, eu não aguento ver o dinheiro na conta, ou eu tenho que pagar alguma conta, já pra ficar aliviada, ou eu tenho ali que gastar. Sabe aquilo do imediatismo, de estar sempre fazendo as coisas rápidas, principalmente com o seu dinheiro, e tudo tem o seu tempo. Comece a se perguntar quais são as coisas que você pode se planejar pra comprar. Vou dar um exemplo pra vocês. Esse tripé que tá aqui na minha câmera, ele quebrou um negocinho, e aí, tipo, ele não aumenta mais do que ele aumenta, né? E aí eu falei assim, nossa, meu, e agora o que eu vou fazer? Bom, eu vou usando, até que dá, né, porque não tem conserto, é um negocinho ali que acabou quebrando. E aí, quando ainda mais, eu vou lá e compro o outro. Quando você tem uma visão imediatista, simplesmente você vai lá, ah, não, joga fora, compra outro, já parcela, nem sabe se tem dinheiro, sabe? Sempre veja isso. Veja se você tem dinheiro na sua conta antes de fazer uma compra, veja se aquilo faz sentido pra você naquele momento, veja possibilidades, de repente, pegar e emprestar, de repente, comprar de segunda mão, de repente, se planejar pra comprar, faça uma meta de curto prazo pras coisas que você quer. Dessa forma vai ficar muito mais fácil. E lembrando, se você precisa de ajuda na sua vida financeira, sente aí que tá perdida, quer sair disso, só trabalhar pra pagar a conta, quer realizar os seus sonhos, assim como eu e meu esposo realizamos, né? Compramos na nossa própria academia, juntamos 55 mil reais com os nossos salários de professores, eu também quero que você realize os seus sonhos. É por isso que eu tô aqui pra te ajudar. Então, clica aqui no link do primeiro comentário, lá tem um formulário falando tudo direitinho, e se você for aprovado, eu entrei em contato com você, tá? E se você ficou até o final, coloca aqui a hashtag Hábitos Minimalistas, que aí eu vou saber que você gostou desse conteúdo, tá? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!